Para frear a rápida propagação da variante Omicron, os britânicos retornaram ao teletrabalho nesta segunda-feira. No mesmo dia, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou a morte de pelo menos uma pessoa vítima da variante Omicron do coronavírus. Durante uma visita a um centro de vacinação, Johnson pediu para deixar de lado a ideia de que essa é uma versão mais branda do vírus. A retomada do trabalho remoto ocorre no momento em que o governo inicia uma luta contra o tempo para aplicar o maior número possível de vacinas de reforço até o fim do ano. O governo inglês estabeleceu uma missão complexa de oferecer a terceira dose da vacina contra a covid-19 a todos os adultos do país até 31 de dezembro. Isso significa quase um milhão de doses por dia. Para isso, o país abriu mais centros de imunização que vão funcionar por mais horas ao dia e receberão o apoio do exército. O site do governo que permite agendar a vacinação caiu no domingo à noite após um discurso de Johnson à nação. Os problemas persistiam nesta segunda-feira. O portal informa ainda que acabaram os testes de antígenos que o Serviço de Saúde Pública inglês distribui gratuitamente e que agora devem ser feitos diariamente por quem tem contato próximo com um infectado com a variante Ômicron.